Eu tenho mais o que fazer Eu não gosto de cartas marcadas Eu poderia tentar te seguir Só eu te abra Mas eu não conheço as estradas Eu não moro na sua vida Eu não procuro você Eu sei onde fica a saída Você quer me dizer Eu não bato na sua porta Eu não acredito em vencer A sua palavra importa Eu não quero mais Não quero mais perder Não vá sair sem se despedir Deixar menos um cheiro Num canto qualquer Não vá sumir Logo agora que descobri teus encantos Eu não quero mais 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 Ai, essa saudade no meu peito Esse vazio de você Ai, esse meu jeito me feio De não saber te rever Ei, ei, ei Você se foi sem dizer Onde podia me dar Uma razão pra viver Você podia me deixar Mas o tempo passou E a sua dor não encheceu Canta pra mim, vamos lá Há descaminhos em meus passos Uma sombra que abraço O presente salvado Uma vontade tamanha De não ter mais vontade Não adquira os cobardes Mas agora é tarde Me deixa amar com os pés no chão De que deixa ser de novo eu Me desprendi desse corpo Que já nem era mesmo eu Você voou aquele corpo Que ainda nem era seu O que é que eu faço Desse amor Que me levou de mim Quem vai curar a minha dor Um velho de lágrima As estrelas, pedaços do tom dos meus olhos vazios Guardando os seguidos, são frios São minhas janelas arredas São minhas mãos estiradas Ao tempo, ao tempo, a estrada Esperando esse futuro que me arrasar Esperando esse futuro Ei, 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 ei Ei, 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 ei Obrigada.